E hoje iniciaremos mais uma playlist do canal Jão Mazá, em que contaremos a história da ciência. Para contarmos a história da ciência, desde os seus primórdios até os dias atuais, nós vamos utilizar como base o livro A Ciência Através dos Tempos, do Ático Chassô. O Ático Chassô, que é doutor licenciado em Química e em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor titular aposentado do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Pessoal, lembrando que o livro A Ciência Através dos Tempos, do Ático Chassô, faz parte de uma coleção muito boa que eu recomendo demais todos os títulos, que é a coleção polêmica da Editora Moderna. E, obviamente, nós já vamos dar início àquilo que nós pretendemos dentro desta playlist. A Ciência Através dos Tempos, desde que um ancestral nosso descobriu com argúcia que com uma vara conseguia apanhar um fruto de uma árvore, Antes inacessível, até nossa aurora trimilenar, quando robôs já tripulam em gênios em outro planeta, os humanos realizaram façanhas. Este livro conta um pouco dessas histórias que procuram mostrar a ciência como uma linguagem construída para tentar explicar o mundo natural. Há referências a cientistas que mortalizaram realizações de muitos homens e mulheres anônimos de diferentes épocas. Ao lado da história oficial, assim chamada, O livro faz entrelaçamentos das diferentes tessituras da história da ciência com a história da filosofia, das religiões, das magias, das artes e também com histórias daqueles de quem, usualmente, se diz não ter história. O livro convida para uma apaixonante viagem que tenta mostrar como se deu, dá e dará a construção do conhecimento. Além do livro A História da Ciência, do Ático Chassô, nós também traremos a história de vários importantes cientistas, quando necessário for, como Newton, Einstein, Heisenberg, Bohr, entre tantos outros cientistas importantes que desfilaram pela vida ao longo dos últimos 3 mil anos. Admira, meu filho, a sabedoria divina que fez o rio passar bem perto da cidade. Eis um convite audacioso, olhar de forma panorâmica a história da ciência. Vamos percorrer quase 30 séculos ao longo destes vídeos, quando, sobre o mesmo tema, existem obras com dezenas de volumes e milhares de páginas. Assim, antecipadamente, aqueles que acompanham os nossos vídeos, se quiserem aceitar o convite para olharmos juntos esta maravilhosa construção da mente humana. Saiba que, entre outras limitações de nossa caminhada, está a rapidez com que ela se realiza. Consideremos duas viagens que alguém faz à Europa. Na primeira, em 30 dias. Visita 15 países. Claro que aproveita muito. Conhece muito. Na segunda viagem, em dois meses, limita-se a conhecer Paris, por exemplo. Aqui, o convite é para fazermos uma viagem como a primeira. Uma viagem quase relâmpago, pois há muita coisa para conhecer num espaço muito limitado. Esperamos que este olhar panorâmico ou entusiasme e que voltemos em busca de novas descobertas. Então, poderemos entrar mais intensamente em assuntos que agora olharemos apenas de longe. Aceito o convite? Vamos pensar em um roteiro. Como em qualquer viagem, o roteiro é necessário. Claro que ele foi feito considerando as limitações da viagem. Muitas vezes, houve o desejo de ficar mais tempo em um dos pontos para se conhecer mais. Mas, fica sempre a esperança de poder voltar. Encontram-se, inclusive, algumas sugestões para a realização de paradas para expandir o conhecimento usando outras fontes de informação. Meus ouvintes queridos, ao longo da obra que escolhi como referência, quando necessário, faremos várias inserções. Sobretudo, como eu já acabei de dizer, da vida de pelo menos 50 grandes cientistas que contribuíram para que nós melhorássemos significativamente a nossa vida. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Fiquem bem.